O sonho da criança é mágico, ela vê o mundo com uma força e uma fantasia, tudo colorido, né? Mas hoje que eu já estou velho, sou uma criança grande, então o meu grande sonho era poder dar uma casa para minha filha. E outra coisa que talvez seja uma coisa boba, um sonho qualquer assim, né? Para alguém que de repente não queira trabalhar na área, eu gostaria de ir para o Rio Grande do Sul, trabalhar com as maçãs. Espero aí ter oportunidade com os produtores de maçã lá no Rio Grande do Sul. A fama é um negócio assim, muito louco, muito doido, por assim dizer. É incrível como uma pessoa quando me vê pelas ruas ou em algum lugar que eu esteja, não acredito que é um mendigo, que é um mendigo, outros. Givaldo, Givaldo, Givaldo de quê? Alves de Souza, esse sou eu. Isso é maravilhoso, né? Conversar um pouco com as pessoas e saber que elas querem conversar comigo, querem me conhecer. Mas só que assim, é muito louco porque há três meses atrás, perto disso, eu era invisível e as pessoas mudavam de lado. Quando eu me respondia um olá ou um oi, então é impressionante como é as pessoas que se mudam, pois eu sou a mesma pessoa de antes. Apenas ganhei notoriedade e fama com uma tragédia que poderia ter acontecido com qualquer um e pode acontecer, né? A vida faz isso. Faltaria papel para eu poder descrever as coisas que eu me arrependo, pois eu já tenho 48 anos, já vivi muitas coisas. Porém, a coisa que eu mais me arrependo, mais me arrependo mesmo, é... Quando eu ouvi pessoas, no qual eu deixei de ouvir o conselho dos meus pais, e eu ouvi pessoas que se diziam meus amigos, meu brother, e aí eu acabei errando e por isso eu paguei muitos anos. Perdi a convivência com a minha filha, quando infância, não dá para voltar isso atrás. No qual eu peço para ela sempre, quando tenho a oportunidade de falar com ela, que o abraço, o beijo, sabe? O colo, o apoio que eu não pude dar a ela, que ela não transporte isso para o meu neto, para o filho dela, mas que entenda que, no caso, eu errei por não ouvir, mas é a forma de eu dizer para ela também não errar. Eu peço para vocês, jovenzinhos, quando seus pais, seus avós, digam para vocês não ir por tal caminho, escutem eles, porque eles sabem, eles sabem realmente o que dizem, é como diz um ditado, quem se junta com o porco, farelo come. E naquele momento de um convite, você jamais vai pensar que vai chegar um desastre, vai acontecer uma coisa impossível, mas só que, só quando realmente acontece, eu tenho essa experiência para falar para vocês. Uma coisa que eu gostaria muito de falar, de pedir, na verdade, é os senhores empresários. Eu tenho batido em muitas portas e sei a dificuldade. Quando for alguém em vossas empresas, em suas empresas, e pedir um trabalho, e aí quando fazem a ficha e que puxam o CPF e que veem que a pessoa já errou, cara, se vocês não dão oportunidade, não derem oportunidade, como que o cara vai ser reintegrado, socialmente falando, assim, na sociedade? Como que ele vai ser ressocializado? Ele ficou sem o apoio. Como que ele vai ver? Quando ele tinha errado, ele estava trancado, cara. Aí, claro, o Estado manda para ele lá uma comida, é um espaço, é oprimido, tudo, mas mantém ele lá com vida. Mas quando em sociedade, ele precisa do apoio dos senhores. Se os senhores empresários não dêem apoio a essas pessoas, como vai ser possível continuar na vida desses seres humanos? São cidadãos, como qualquer um, apenas um erro. Eu digo, falando de mim, que esse tempo todo, depois que eu saí da prisão, não tem sido fácil, mas só que eu tenho me esforçado demais, e eu tenho conseguido, tanto que eu não me envolvi com coisas erradas. E isso já fazem quase 10 anos atrás. Para mim, é uma coisa, assim, que cada ano é uma vitória, uma vitória. Pense nisso. Muito obrigado. Os projetos sociais, eles não param desde o início, claro, né? Temos a oportunidade de distribuir comidas nas ruas. Onde eu encontrei pessoas do convívio das ruas, isso é maravilhoso. Infelizmente, eles estão nas ruas, mas de repente, um pouco de comida vai trazer muita alegria, porque podemos conversar, partilhar momentos anteriores, e agora sim, é maravilhoso saber que eu posso ser uma força na vida deles. Temos também o projeto Mendigo Paga o Seu Boleto, no qual, onde já foram pagos alguns boletos. Teve uma vaquinha que foi feita para uma moça que tem um filho muito especial, onde a doença é raríssima e o tratamento muitíssimo caro, e já está perto de alcançar o limite, o teto, né? Então, é maravilhoso saber disso. Estou sabendo que morreu um morador essa madrugada em São Paulo, um morador de rua, e aí estamos comprando 50 casacos para ser distribuído. Enfim, os projetos, eles não podem parar. São de diversas formas, porém, encontramos sempre um jeito de poder fazer parte disso, fazer parte da vida das pessoas. E é isso. Vem com a gente, vocês que podem somar assim. A gente junto, eu acho que podemos chegar mais longe e fazer muito mais. Clica no link, me procura, acessa, e vamos fazer junto? Vai ser muito melhor. Muito obrigado.